Olá, pessoal! No vídeo de hoje, nós vamos dar continuidade à nossa série de vídeos sobre as séries de Fourier. A gente já viu como era a fórmula para calcular o coeficiente A₀ da série. Vamos ver, nesse vídeo, quais são as fórmulas para se calcular os outros coeficientes da série. Os coeficientes AN, que multiplicam o cosseno de NPX sobre L, e os coeficientes BN, que multiplicam o seno de NPX sobre L. Beleza? Então, para a gente começar, a gente vai multiplicar os dois lados dessa equação pelo cosseno de NPX sobre L. Aí tem um detalhe, porque a gente vai ficar com dois cossenos de NPX sobre L. Vamos ter um N aqui e vamos ter outro N no cosseno que a gente vai multiplicar. Para não confundir, porque um dos N que a gente vai multiplicar vai ser fixo e o outro vai ser o índice do somatório, vai ser variável. Então, ao invés de escrever aqui o N, eu vou escrever como K, vai ficar K igual a 1 até infinito de AK cosseno de KPX sobre L mais BK seno de KPX dividido por L. Vamos multiplicar tudo por cosseno de NPX sobre L, onde esse N agora vai estar fixo, e vamos fazer a integral de ambos os lados de menos L a L. Então, vai ficar assim. Do lado esquerdo, a gente vai ter F de X cosseno de NPX sobre L, e aí a gente integra de menos L a L. Já do lado direito, vai ficar 0 sobre 2 vezes cosseno de NPX sobre L, integrado de menos L a L. E aqui no somatório, lembra que a gente trocou o N, que é o índice da série aqui, por K. Então, ficou somatório de K igual a 1 até infinito de AK cosseno de KPX sobre L vezes cosseno de NPX sobre L. Esse N agora aqui que está aparecendo está fixo, está certo? E esse K aqui é o índice da série, integrei de menos L a L, mais BK seno de KPX sobre L, cosseno de NPX sobre L, integrei também de menos L a L. Aí aqui a gente vai usar as integrais que a gente viu no vídeo anterior, foram integrais auxiliares. A gente viu que quando a gente multiplica um seno de KPX sobre L por um cosseno de NPX sobre L, isso sempre dá 0, certo? Isso aqui sempre dá 0. Por quê? Basicamente, o seno é uma função ímpar, o cosseno é uma função par. Quando multiplica uma função par por uma função ímpar, você gera uma função ímpar, integrada de menos L a L sempre dá 0. Já aqui, nessa outra integral com dois cossenos, aqui vai ficar o seguinte. Isso aqui vai dar 0 sempre que o K e o N forem diferentes, mais vai dar L se o K e o N forem iguais, certo? Repare que o K está variando aqui, certo? Enquanto o N está fixo. Para todos os valores de K, vai dar 0, com uma única exceção, quando K for igual a N, está certo? Então, o único termo que vai restar aqui vai ser quando K for N. Quer dizer que esse termo vai dar igual a N. É o único coeficiente aqui que vai restar, porque todas as outras integrais vão dar 0. E no caso que o K for igual a N, a integral vai dar 0. Quer dizer que esse pedaço aqui vai dar A N vezes L. Então, essa soma infinita aqui não vai mais existir, vai ser um termo apenas, porque todos os outros vão se anular, beleza? E essa outra integral aqui, o cosseno de NPX sobre L. Quando a gente integrar, vai ficar L sobre NP, que multiplica o seno de NPX sobre L, calculado em L e em menos L. Bem, quando o X for igual a L, vai cancelar o L aqui em cima com o L aqui embaixo, vai ficar seno de NP, é o seno de um múltiplo inteiro de P, dá 0. Da mesma forma, quando o X for menos L, também vai cancelar, vai ficar seno de menos NP, também é um múltiplo inteiro de P. Então, o seno também dá 0. Essa integral aqui também se anula. Então, o que vai restar no final das contas vai ser, do lado esquerdo, a integral de menos L a L de F de X, cosseno de NPX sobre L e DX. E do lado direito, aqui vai dar 0. Nesse somatório, essa parte, todos os termos vão se anular. E nessa parte, só um termo sobra, que é A N vezes L. Portanto, quem é que vai ser o A N? Passa o L dividindo, e aí o que a gente vai obter vai ser 1 sobre L vezes a integral de menos L a L de F de X, cosseno de NPX sobre L e DX. Certo? Então, essa aqui é a fórmula para o coeficiente A N da série de Fourier de uma função periódica com período 2L. Só lembrando aqui, a gente já viu antes, o L é metade do período da função F. F tem que ser uma função periódica. Beleza? Então, para a gente determinar os A N, que são os coeficientes que multiplicam os cossenos, a gente multiplicou tudo por um cosseno e integrou de menos L a L. Qual vai ser a estratégia, então, para determinar quem são os B N, que são os coeficientes que multiplicam os senos? Isso é a mesma coisa. A gente vai multiplicar tudo por seno e vai integrar de menos L a L. Vamos ver como a conta vai ficar. Dessa vez, o lado esquerdo ficou a integral de menos L a L, F de X, seno de NPX sobre L e DX. E o lado direito ficou a zero sobre 2, vezes a integral de menos L a L do seno de NPX sobre L e DX. Repara que essa integral já vai dar zero de cara, porque o seno é uma função ímpar integrada em um intervalo simétrico, mais somatório de K igual a 1 até infinito. Lembrando que o K é o índice da série, a gente substituiu esse N daqui por K. E multiplicou tudo por seno de NPX sobre L. É agora esse N aqui que está fixo e esse K é o índice que está variando. Então, AK, integral de menos L a L, cosseno de KPX sobre L, seno de NPX sobre L e DX, que pelo que a gente viu no vídeo anterior, essa integral vai dar zero, porque o seno vezes o cosseno vai dar uma função ímpar, que nem a gente viu ainda agora. Já do lado de K tem dois senos. Dois senos, uma de KPX sobre L e outra de NPX sobre L. Pelo que a gente sabe, pelo que a gente já viu no vídeo anterior, isso aqui também vai dar zero quando K e N forem distintos e vai dar L se eles forem iguais. Então, o K está variando de 1 até infinito. Todos os termos aqui vão dar zero, menos quando K for igual a N. Então, o único termo que vai restar desse somatório inteiro aqui vai ser quando o K foi igual a N, que vai ser BN vezes o resultado da integral, nesse caso, que vai ser L. Portanto, o que vai restar vai ser, do lado esquerdo, integral de menos L a L de F de X, seno de NPX sobre L e DX. E do lado direito vai restar somente o que ficar quando K foi igual a N, ou seja, BN e a integral da L. Passando L dividindo, a gente acha que é BN. Vai ser 1 sobre L vezes a integral de menos L a L de F de X vezes o seno de NPX sobre L e DX. Essa que é a fórmula para o BN. Então, vamos agora recapitular tudo o que a gente já viu. A série de Fourier de uma função F, periódica com período igual a 2L, é a zero sobre 2 mais somatório de N igual a 1 até infinito, de AN cosseno de NPX sobre L, mais BN seno de NPX sobre L. E, supondo que a função é igual à sua série de Fourier, a gente concluiu que esses coeficientes são dados pelas fórmulas A zero igual a 1 sobre L vezes a integral de menos L a L de F de X, DX. AN igual a 1 sobre L vezes a integral de menos L a L de F de X vezes o cosseno de NPX sobre L, DX. E BN igual a 1 sobre L vezes a integral de menos L a L de F de X vezes o seno de NPX sobre L, DX. Então, essas são as fórmulas e coeficientes da série de Fourier. Beleza? No próximo vídeo, a gente vai ver um exemplo de como a gente calcula a série de Fourier usando essas fórmulas aqui. Tá bom, pessoal? Então, espero que vocês tenham gostado. Um grande abraço e até o próximo vídeo. Obrigado. Obrigado.